Dupla é presa acusada de roubar o carro de uma mulher aqui na capital. Ela foi rendida após fazer uma carinhada no bairro Morada do Ouro. Mas Jesus amado... A reportagem contando tintim por tintim com começo, meio e fim. Daniel Santos. Esse é o Parque das Nascentes Limite Morada do Ouro com Tancredo Neves aqui na capital. O Diego e o Emerson. Dois jovens, Diego com 28 anos e o Emerson com 25, estavam passeando aqui por essa praça. Aproveitando o movimento que é intenso. E viram que uma jovem, ela saiu da praça e foi em direção ao carro dela. Esse gol que você vê aí nas imagens do Benedito. Eles passaram pelo carro, observaram o movimento dessa motorista. Quando ela entrou no veículo, um deles apontou uma arma e anunciou. O carro é nosso. O baixinho, moreno, escuro, ele colocou a arma, mandando eu ir pra trás do banco pra me levar junto com eles. E o outro moreno, claro, alto, pegou e falou não, que não era pra mim junto. Só que ele colocava a arma, fazendo movimento, falando pra mim junto, me apavorando. Aí que o outro alto, que ele foi dirigir e o moreno, baixinho, entrou dentro do carro que estava armado, eu consegui sair correndo. O que eu consegui sair correndo é que eles conseguiram acelerar o carro. Mas eles queriam me levar junto também. Depois de um certo tempo do assalto, você percebeu que eles estavam na região, é isso mesmo? Como é que você identificou? Eu consegui lembrar a senha do meu iCloud, que na hora do desespero eu não lembrava a senha do meu iCloud. Eu parei, respirei um pouco, lembrei a senha do meu iCloud. Que iCloud? É um sistema que está no celular, no iPhone, que conseguimos rastrear ele. A minha cunhada conseguiu localizar eles, 30 minutos depois, rondando, ali no bairro mesmo, na Morada do Ouro, atrás de um condomínio, chamado Chapada Oliveiras. Aí depois dali, eles conseguiram desligar o celular, que o meu celular estava desbloqueado. Que eu peguei o telefone pra ligar pro meu esposo, pra avisar que eu estava saindo já do parque, pra ir embora, pra trabalhar. Diego, você participou deste assalto, desse carro? Você que roubou o veículo? Você estava lá na praça? Não. E qual é o teu envolvimento com essa história de assaltos na região? Eu estava almoçando na casa lá, na hora que eles chegaram lá. Não tem nem envolvimento, ele disse que a vítima me reconheceu, não foi, era pra olhar bem, então, pra minha cara. E qual é a tua relação com o rapaz aqui? Conheço ele há poucos dias. Poucos dias? Mas vocês já iam almoçar juntos? Não. Eu cheguei lá com a minha namorada, ele estava lá. Ah, entendi. Mas então você não convidou? Não, eu não. Ô rapaz, tá dizendo que não chamou você pra almoçar lá, não. E aí? Fui lá uma boia lá? Eu que fiz, é comida, né? Nós, em patrulhamento lá pela jornada extraordinária do terceiro batalhão, né, já próximo ali do terminal do CPA3, né, uns transeundes pararam a nossa viatura pra nos informar que no bairro Novo Horizonte se encontrava um veículo, aparentemente, assim, abandonado, um gol branco abandonado, uma casa também aparentemente abandonada. Então, pedimos o apoio da nossa equipe, da inteligência, né, pra fazer o monitoramento dessa possível residência e possível veículo no qual localizaram, porém, no momento que eles nos informaram, o veículo já estava saindo dessa residência com dois elementos. Então, deslocamos imediatamente até o local, onde conseguimos avistar os mesmos e, nisso, iniciamos um pequeno acompanhamento até o doutor Fábio, onde conseguimos abordar os mesmos. Abordamos os mesmos, né, a princípio nada localizado com eles, mas após a checagem da placa, constatou que a placa estava alterada, estava constando num veículo MOBI cor cinza. Então, obviamente, fizemos uma checagem um pouco mais minuciosa no chassi, no chassi do veículo, aí constou, o veículo logou, mas só que é um produto de roubo. Na data da semana passada, morado do ouro, né, em entrevista com os mesmos também, perguntando se tem mais alguma coisa em lista que eles possuíam, eles informaram que na residência, sim, possuía mais coisa lá, deslocamos até o local. E lá nós encontramos lá um bloqueador de sinal, né, que é o que o pessoal utiliza muito para rouba de caminhonete ou veículos com rastreadores, né. Encontramos também muitos chips, muitos pré-pagos que estavam configurando uma espécie de escritório da OLX lá. Imagens do Benedito Costa, o apoio do Adriano Barbosa, Daniel Santos, aqui do Parque da Nascente, na capital, para o Cadeia Neles.